Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra Senhoras e senhores Vai começar a cachorrada e hoje a noite é de prazer É o DJ Bruno Prato O Magico Tupi Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder Vem fuder Vai começar a cachorrada e hoje a noite é de prazer Vem, vem pro, vem pro camarada Vem fuder Ei, safada, pata errado, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan Pô, 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 eu vou comer Pô, 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 eu vou comer Pô, 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 eu vou comer Ah, gostosa da sua irmã Piranha, safada, profissional em orgia Pachorra que ama uma putaria Eu vou botar nessa buceta apertadinha Vou colocar nessa xereca rosadinha Vai começar a cachorrada e hoje a noite é de prazer Vai começar a cachorrada e hoje a noite é de prazer E hoje a noite é de prazer E hoje a noite é de prazer E hoje a noite é de prazer